O que é o Boca e a LDU no outro duelo também de time argentino na competição? Tem na hora, vai marcar o pênalti, eu marcaria o pênalti, opa! Ativa do Russo, pênalti! Autorizou o árbitro, Inácio Fernandes partiu, bateu e gol do River! A área aguardando, esperando, tiro perigoso! A bola se perde, a linha de fundo! Bola na área mais uma vez, a chance pra trás, o disparo pro gol, desviou! Que bonito, hein? Que boa abertura, Montiel na área, Carris saiu, se enrola o cerro! A chance mais uma vez lá com o Soares, Borré passou, o tiro pro gol, firme! Vamos ver aí, olha o River chegando... Olha o passe pelo meio, o De La Cruz passou, Montiel caprichou! Show! É o lado esquerdo ali! Aparece Inácio Fernandes do outro lado! 27 minutos do final, pegar para o River, acomoda, Borré! Amém! 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 Amém!